O que você está fazendo? Não pode devolvê-la a Sinclair. Você está se iludindo. O que está acontecendo? Pulsar, ela está aqui. Que droga. Não consegue sentir a doença deles. Fique aí, sargento. Que ela acabe com ela agora. Agora mesmo, que droga. Acabe com ela. Sargento, pare. Eu avisei. Ela não pode viver. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Massar está morta. Ela me salvou, senhor. Tenho que confiar nela. Achei que fosse mais esperto que ela. Avisei você. Não vou deixar você estragar isso. É o nosso lar, droga. Eu sei o que estou fazendo. Se fugir com ela, não posso mais garantir a sua segurança. Sabe o que está fazendo? Sinclair fez uma escolha. Agora tenho que fazer a mim. Temos que encontrar essa arma e destruí-la. Se não é o fim para todos. Uma nave está entrando na atmosfera de Helga. Dá para usá-la e entrar sem ser detectada. Pode nos levar até a água. Vamos. Continue atrás dessa nave. Não podemos perdê-la se quisermos encontrar a arma. Foi atingida. Estão pousando. Continue atrás dela. Com a fumaça, vai ficar fácil de rastrear. Entramos na atmosfera de Helga. É seguro desengatar os mergulhadores orbitais e descer até a superfície. 10 mil metros. Velocidade de 164 km por hora e subindo. Fique longe das leias de meteoros. A poeira é superaquecida. Está vendo a nave de desembarque? Devia estar bem na sua frente. Siga a trilha de vapor dela. 4 mil metros. Você atingiu a velocidade terminal. Fique perto dela. Assim que sairmos da camada de nuvens, vamos atuar abaixo do radar. Fique perto da camada. Fique perto da camada. Tchau, tchau. 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 Me segue. Tchau. 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 O que é aquilo? Uma unidade de varredura móvel, parte da rede de defesa automatizada. Temos que desativá-la. Tchau. Deve ter outra forma de desativá-la. Dê uma olhada por aí e veja se encontra algo. Tchau. 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 Ferteadas, em choque, se arrastando como fantasmas. Teve um que veio na minha direção, os braços esticados, como se quisesse me abraçar. Foi só quando cheguei mais perto que percebi que era uma mulher. O cabelo dela tinha derretido até o couro cabeludo, marcado por pequenas esferas onde tinha se acumulado ao esfer. Tentei ajudá-la com o casaco. Foi então que percebi que não era um casaco, era pele. A pele dela estava pendurada nas costas. A pele dela estava pendurada nas costas. E aí O que é isso? 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 Estão todos mortos. Vou avançar. Um local do acidente deve estar próximo. Como eles poderão nos perdoar? As vezes desejo que as pessoas esqueçam que isso aconteceu. Em vez de dor e culpa, podia haver esperança. Não foi só um tremor. Os terremotos estão ficando mais violentos. Precisamos chegar ao local do acidente. Agora! Eu vejo o local do acidente. Estou vendo. Entrando. Ele está aqui. É o Jira! Ele está vivo! Estou levando ele na nave. Nós temos que seguir. Ele nos levará a verão. Entendi. Estou levando. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivendo. Tchau, tchau. 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 Tchau.